E aí galera, beleza? Um videozinho rapidinho aqui pra ensinar vocês a resolver esse problema. Eu tô usando um HD externo que tá meio ruim, então eu vou desligar o computador, ligo depois que ele iniciar tudo, aí eu coloco esse HD externo pra acessar os dados dele. Mas aqui eu já abri o gerenciador de processos, de tarefas, né, e eu não consigo desligar o computador, porque como vocês podem ver, não carregou nenhum ícone e o botão iniciar fica infinitamente nesse carregando aí, como vocês podem ver. Se você, por exemplo, vier aqui, né, colocar por nome, por exemplo, e vier aqui no finalzão, pra fechar o Explorer, o Windows Explorer, não vai resolver. Fechar e abrir. Às vezes resolve. Nesse caso não resolve porque eu já tentei, desliguei, liguei e não vai. Então eu vou ensinar um segredinho pra vocês. Vocês vão clicar aqui em cima no arquivo, nova tarefa, deixa eu cancelar aqui, ó lá, executar nova tarefa. Aqui vocês vão colocar cmd, que é a abreviação pra command. Aqui é o prompt de comando. Vocês vão digitar shutdown espaço barra s. Desse jeitinho aqui, ó. Feito isso, vai dar um enter e ele vai falar que eu escolhi sair. Eu tô forçando o desligamento do computador. E aí você espera que ele vai fazer o desligamento do computador pra você. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido, mas, no geral, ele vai demorar um minutinho aí pra pra fazer o desligamento. Lembrando que, no caso do meu computador, ele tá totalmente em repouso. Então, vocês vão ver aqui na placa de vídeo, ó lá, já foi. Tava em repouso, nas três unidades tava em repouso, processador, uso de RAM padrão, e nem assim o computador tava funcionando, né? Não consegui abrir tudo bonitinho. Então, como vocês podem ver, ele já desligou. O cooler lá atrás até parou de girar. Aqui fica aceso por causa da porta USB mesmo. Normal. E aí, agora eu vou ligar o computador pra poder fazer o uso normal dele. Certo? Então, isso fica como uma alternativa pra vocês não terem o risco de danificar o computador de vocês em apertar reset, forçar a desligar, nem nada do tipo. Vocês viram que foi até rápido pra fazer o desligamento. E aí, aqui, agora eu tô carregando o sistema operacional de novo. Então, vamos ver se volta o normal aqui. É pra voltar o normal, né? Esse computador meio olhando meio esquisito. Perdi um HD de 2 TB cheio de arquivo. então, ficar de olho aqui no comportamento dele, porque tem mais um Tere e-mail de HD numa outra unidade. Não tá acusando nada, mas aquela coisa, né? Segura o meu rede velho. E vamos lá. Tá demorando pra ligar. não carregou a área de trabalho também, os arquivos, nada. Os ícones lá da bandeja também não. Se você fizer o Ctrl Shift e o Esc é pra ele abrir o gerenciador de tarefas. Nesse caso aqui, ele não vai querer abrir direito. Então, a gente vai ter que vir pelo Ctrl Alt Ideal e chamar ele por aqui. Aí, por aqui ele abre. Eu acho que eu vou ter que instalar outra... Fazer uma instalação limpa mesmo e usar o computador. Duro que não faz muito tempo que eu formatei. Mas é isso daí. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aí e a gente vai se falando. Então, como eu tava dizendo naquela hora, processador, todos os núcleos aqui em repouso, memória RAM o uso ok, de quando você liga a máquina, o disco principal que é o SSD meu, também, tá em repouso, o HD de 1,5 que eu disse, tá em repouso, a placa de vídeo também tá em repouso, não tá rodando nenhuma tarefa aqui que dependa dela, e nem assim o computador tá funcionando, tá rodando a bolinha. Então, eu vou mexer depois no computador e ver o que que acontece. Bacana, pessoal? Então, é isso daí. Se você tá chegando agora, peço que se inscreva no canal, se for útil pra você, pode ser útil pra mais pessoas e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!